Olá, paz a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Maná Eterno. Vamos estar falando agora sobre dois textos, o texto de Ageu e o texto de Mateus. Vamos ver Deus falando e vamos ver Jesus falando e o título aqui que nós vamos dar essa reflexão é Aplicai o vosso coração. Vamos aos textos. Ageu capítulo 1 versículo 3 diz assim Veio pois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu dizendo Deus estava falando que todos estavam preocupados com o seu bem-estar, construir suas casas, botar conforto nas suas casas Enquanto o templo estava ainda destruído. E aí ele chama a atenção para perguntar para eles Quanto tempo ainda vai ficar dessa forma? Vocês se preocupando só com a casa de vocês e a minha casa ficando deserta E aí Jesus vem no capítulo 6 de Mateus versículo 19 e diz assim Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque lá em Ageu todos estavam preocupados consigo mesmo Ajuntando tesouros na terra e deixando as coisas do Senhor de lado E aqui Jesus chama a atenção nesse sentido Voltando para Ageu capítulo 1 agora o versículo 5 Deus continua falando Ora pois assim diz o Senhor dos exércitos Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos E Jesus em Mateus 6.21 diz Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração Então Deus está chamando a atenção pelo profeta Ageu Para que o povo aplique o coração, coloque o coração naquilo que está fazendo E aí Jesus vem e avisa novamente como uma continuação Veja bem aonde você vai aplicar o seu coração Então estamos caminhando para o mesmo fim Colocar o coração naquilo que você está fazendo Versículo 6 de Ageu Semeais muito e recolheis pouco Comeis, mas não vos fartais Bebeis, mas não vos saciais Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe num saquetel furado Em Mateus 6.25 Jesus fala Por isso vos digo Não andeis cuidadosos Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Ou pelo que há vez de vestir Ou beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que a vestimenta Então mais uma vez Vemos aqui um sincronismo Da palavra de Deus Caminhando para um só sentido Que você deve se preocupar Com as coisas do alto Aplique seu coração Nas coisas espirituais Ageu 1 Agora o versículo 7 Deus diz Assim diz o Senhor dos exércitos Aplicai o vosso coração Aos vossos caminhos Subi o monte E trazei madeira Edificai a casa E dela me agradarei E eu serei glorificado Diz o Senhor Então mais uma vez Deus chama a atenção Para aplicar o coração Na obra E manda subir o monte Para pegar madeira Das árvores Para acabar o templo Para refazer o templo E ali ele vai Habitar com eles Aí Jesus No versículo 24 De Mateus 6 Diz Ninguém pode servir A dois senhores Porque ou há de odiar um E amar o outro Ou se dedicará a um E despensará o outro Não podeis servir a Deus E a mamão Aqui É uma passagem Uma das únicas Que a Bíblia chama Um outro ser Uma outra entidade De Senhor Que é Mamão Que é aqui O Deus do dinheiro É o amor ao dinheiro Que é Feitiçaria Que é idolatria Porque está Colocando um outro Ser Para ser adorado Que não seja O nosso Deus Então Lá em Ageu O povo estava Somente em busca Das suas coisas E Jesus Aqui vem dizer Olha Se você ficar Fazendo esse tipo De atitude Vocês vão estar Fazendo igual O povo lá Do passado Que o profeta Ageu Profetizou Porque estavam Divididos Entre dois senhores Fazendo as coisas Para si As coisas Que agradam a si Somente Colocando o seu coração No dinheiro Ao invés De aplicar o seu coração Nas coisas de Deus Versículo 9 de Ageu Olhastes para muito Mas eis que Alcançastes pouco A esse pouco Quando o trouxestes Para casa Eu lhe assoprei Por que? Disse o Senhor Dos exércitos Por causa Da minha casa Que está deserta E cada um De vós Corre a sua Própria Casa Veja aqui Que Deus está Chamando a atenção Dizendo que Eles a juntam Eles trabalham E fazem tudo Quando traz para casa Deus a sopra Espalha tudo Não valeu de nada Tanto esforço E por que? Que Deus espalhou Porque cada um Está se preocupando Só com as suas coisas E deixando as coisas Do Senhor de lado E Jesus Vem Em Mateus 6 33 E diz Mas Buscai primeiro O reino De Deus E a sua justiça E todas Essas coisas Vos serão Acrescentadas Então mais uma vez O nosso Deus Tanto o pai Quanto o filho Apontando o caminho Para que busquemos Primeiro O reino de Deus E essas outras coisas Comida Bebida E vestimenta Coisas que nós Necessitamos Será acrescentada A nós Versículo 10 De Ageu Por isso Retém o céu O seu orvalho E a terra Retém os seus Frutos Aí Mateus 6 34 Jesus diz Não vos inquieteis Pois Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta cada dia O seu mal Aqui Mais uma vez Deus dizendo É por isso Que eu estou Retendo O orvalho Porque vocês estão Preocupados Só com as suas coisas E quem dá a bênção De todas as coisas Sou eu O Senhor está dizendo E Jesus está dizendo Não vos inquieteis Não fique para lá e para cá Não Quem dá a bênção É o Senhor Deus Que nos dá a bênção E ele diz Não fico preocupado Com o dia de amanhã Basta cada dia O seu mal E agora Para terminar Ageu Capítulo 1 Versículo 12 Nos diz assim Então ouviu Zorobabel Filho de Sealtiel E Josué Filho de Josadac Sumo sacerdote E todo o resto do povo A voz Do Senhor Seu Deus E as palavras Do profeta Ageu Como o Senhor Seu Deus O tinha enviado E temeu o povo Diante do Senhor Que bom Que maravilha Que o povo Deu ouvido A voz Do Senhor Né E o próprio Senhor Veio na pessoa De Jesus O Deus encarnado O verbo Que se fez carne Estava aqui Entre nós E muitos Deram ouvido Também A voz Do Senhor Jesus E por isso Aqui Estamos nós Então Aplicai o vosso Coração Naquilo Que vocês Intentam Em fazer Para Deus E Deus Vai abrir As comportas Dos céus Para fazer Aquilo que nós Precisamos Aqui nesta vida Ele precisa Que nós Estejamos Entregues A ele E ele tem O prazer De Abençoar A nossa vida Amém Que Deus Te abençoe E te guarde A paz A todos